Olá, o meu nome é Wagner, sou farmacêutico, e nesse vídeo falaremos sobre as dificuldades que a indústria do setor agro enfrenta na hora de formular defensivos ecológicos com óleos essenciais, bem como as soluções que desenvolvemos através de um tenso ativo para tornar isso possível. Vamos lá! Atualmente, o Brasil é uma das maiores potências agroeconômicas do mundo, o qual, ao lado de países como China, Estados Unidos, Índia, Rússia e alguns da União Europeia, é responsável por alimentar boa parte da população mundial. O agro é, sem dúvida, um dos principais pilares do nosso país e hoje, mesmo com todas as dificuldades que recaem sobre ele, permanece numa crescente, graças, é claro, à bravura dos seus trabalhadores e dos avanços tecnológicos que acontecem nesse setor. No Brasil, o agro avança, gera empregos, riquezas e, por se tratar de um setor imponente que impacta diversas outras áreas, ele está sob constante evolução, especialmente no que se refere ao meio ambiente. Hoje, para o bem da natureza, o agro tem se esforçado para implementar soluções ecologicamente corretas e isto tem mudado paradigmas, sobretudo na indústria de defensivos agrícolas. Afinal, a cada ano, observamos um aumento no número de produtos como herbicidas, lolicidas, que são formulados com matérias-primas de baixo ou baixíssimo impacto ambiental, como os óleos essenciais, que são matérias-primas 100% naturais e mais amigas da natureza. Como sabemos, os óleos essenciais são produtos naturais, lipossolúveis, que são formados por uma mistura complexa de compostos voláteis biosintetizados pelas plantas. Na indústria de defensivos, vários deles já estão sendo empregados como ativos principais de diversas formulações. O óleo essencial de orégano, por exemplo, é rico em um fenol antisséptico chamado carvacrol e, por essa razão, já é o composto majoritário de vários fungicidas ecológicos. Esse óleo, de acordo com vários estudos, mostra-se eficaz contra uma série de fungos nocivos a diversas culturas e não traz, é claro, nenhum tipo de prejuízo a elas. Alguns dados. Conforme VILC 2016, link abaixo aqui na descrição, o óleo essencial de orégano é capaz de controlar com satisfação a Sclerotinia sclerotiorum, o fungo causador do mofo branco, doença que contamina mais de 400 espécies diferentes, entre feijão, algodão, soja e tomate. Em outro estudo, agora de Zanandreia 2004, esse óleo se mostrou eficiente contra o crescimento micelial de vários tipos de fungos, como Alternária SP, Bipolares orise e Curvulária SP. Já em outra pesquisa, ele impediu com sucesso o avanço do fungo causador da requeima, a principal doença da batata no mundo. Ou seja, gente, são muitos os resultados promissores. E claro, não só com o óleo essencial de orégano, mas também com vários outros óleos, que nos últimos anos estão se tornando matérias-primas de extrema importância para a indústria de defensivos agrícolas. Os óleos essenciais, conforme já exposto, são quimicamente lipossolúveis. Isso acaba gerando um problema para os formuladores. Pois, como sabemos, óleo não se mistura com água. E a água é o principal diluente empregado pelos agricultores nas aplicações por via líquida. Então, vem a pergunta. Como as indústrias poderiam formular produtos de alta carga oleosa para serem diluídos em água? A resposta é através dos tensoativos. Falando, parece muito simples. Mas isso é uma enorme dor de cabeça para os formuladores. Pois, na indústria química, é muito difícil fabricar tensoativos estáveis, eficientes e que tenham um bom comportamento quando o assunto é um óleo essencial. Afinal, como eu disse, os óleos essenciais são formados por uma mistura complexa de vários compostos voláteis biosintetizados pelas plantas. Então, sim, os tensoativos é que irão definir se um determinado blend de óleos poderá ou não ser utilizado em uma formulação agrícola que emprega a água como solvente. Quimicamente, os tensoativos, também chamados de surfactantes, são produtos que apresentam um comportamento anfifílico, ou seja, interagem tanto com substâncias polares, como a água, quanto com apolares, como o óleo. Mas como isso é possível? Bem, os tensoativos, que podem ser naturais ou sintéticos, são moléculas que possuem uma região hidrofóbica, a qual apresenta grande afinidade por hidrocarbonetos, óleos e gorduras, e uma região hidrofílica, que se liga com substâncias polares, como a água. Fato é que alguns tensoativos, enquanto livres e dispersos na solução, unem-se através de suas estruturas que possuem afinidade química, umas com as outras, e formam uma espécie de arranjo globular, que é uma organização capaz de armazenar dentro dela, substâncias de polaridades diferentes da do solvente. Em outras palavras, possibilita a mistura, entre aspas, de óleo em água, e vice-versa. Na química, esses arranjos globulares, são chamados de micelas, e o sistema micelar como um todo, de emulsão. Nessa imagem, por exemplo, nós podemos observar uma emulsão óleo em água, onde na parte interna, na micela, nós temos o óleo, em nosso caso, óleo essencial, e na parte externa, a água, que é aí o solvente utilizado pelo agricultor. Como eu disse, na indústria, é muito difícil fabricar tensoativos que formam emulsões estáveis, eficientes, e que têm um bom comportamento quando a fase dispersa é um óleo essencial. No mercado nacional, por exemplo, mesmo com toda a imponência do agro, ainda há poucas opções nesse sentido, o que, de certa forma, dificulta o emprego ainda maior dos óleos essenciais em formulações defensivas. Foi, então, pensando nessa carência, que desenvolvemos e comercializamos com um tenso ativo especial, 100% voltado para a utilização dos óleos essenciais no setor agro. Esse produto, de acordo com os testes que realizamos, não só é capaz de formar emulsões estáveis e eficientes com uma grande variedade de óleos essenciais, como orégano, tomilho, cravo, entre outros, como também não é agressivo às plantas, possibilitando, dessa maneira, a fabricação de defensivos agrícolas mais ecológicos e potentes. Agora, vamos para o laboratório, onde demonstrarei na prática como esse tenso ativo funciona. Aqui no laboratório, irei demonstrar o desempenho do nosso tenso ativo com dois óleos essenciais diferentes. O óleo essencial de orégano, que é um dos mais utilizados em agricultura, e o óleo essencial de lavanda, que é aí o carro-chefe da aromaterapia. Para isso, nós temos aqui na bancada dois beckers, cada um com 300 ml de água filtrada, mais um becker pequeno, onde, posteriormente, eu vou colocar ou usar esse becker aqui para colocar no sistema o nosso tenso ativo especial. Agora, pessoal, eu vou retirar aqui com a ajuda de um pepetador 5 ml do óleo essencial de orégano. Agora, eu vou retirar 5 ml do óleo essencial de lavanda e eu vou despejar no outro becker com 300 ml de água. Obviamente, água e óleo não se misturam. Nós temos aqui o óleo boiando por cima da água. Esse aqui, no caso, o óleo essencial de orégano. E nós temos aqui nesse outro becker o óleo essencial de lavanda, o 5 ml, também boiando por cima da água. Nesse caso, é interessante notar que em ambas as situações isso acontece porque as densidades desses dois olhos são menores do que um. agora o momento tão esperado é a adição do tenso ativo nos sistemas. Então, foi colocado 5 ml de cada um dos óleos em cada becker com 300 ml de água. Agora, nós vamos colocar 20 ml do nosso tenso ativo em cada um dos sistemas. Esse becker, como ele é de 10 ml, eu vou precisar colocar duas vezes. 10 ml no sistema 1, 20 ml no sistema 1 de tenso ativo. 10 ml no sistema 2, 20 ml no sistema 2 de tenso ativo. mais uma vez, nós temos aqui no sistema 1 300 ml de água mais 5 ml de óleo essencial de lavanda mais 20 ml tenso ativo. No sistema 2, nós temos 300 ml de água mais 5 ml de óleo essencial de orégano mais 20 ml de tenso ativo. Feito isso, então, nós devemos agitar essas misturas para que as micelas que falei há pouco sejam formadas e as emulsões óleo em água tanto de orégano quanto de lavanda sejam produzidas. Vamos lá! Música 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 Prontinho, pessoal! Aqui está a emulsão óleo em água de orégano Música Música Então, aqui, todas as moléculas entre aspas devidamente misturadas Música E a nossa emulsão óleo em água de lavanda Música Não é maravilhoso? Substâncias com polaridades diferentes em relação ao solvente no caso a água misturadas mais uma vez entre aspas com o auxílio de um tenso ativo criando dessa maneira as emoções Enfim, pessoal, são essas emoções que a indústria agro necessita para formular defensivos ecológicos à base de óleos essenciais que são lá na ponta diluídos em água pelo agricultor E você que é a indústria do setor agro gostaria de incrementar a sua linha de defensivos com soluções mais ecológicas através dos óleos essenciais? Porém está com dificuldades para encontrar tensoativos que possibilitam a criação de formulações? Então entre em contato conosco Akinari Sintaroma não só possui uma tradição de mais de 20 anos no mercado interno e externo de óleos essenciais como também desenvolveu um intensoativo estável que torna possível e segura a utilização de vários óleos essenciais na agricultura Te esperamos A natureza agradece A natureza